Acorde-se sempre com duro nas articulações e pela manhã já tenho que tomar tantos comprimidos. Agora tenho Volta Arena e Mulgelex. A sua fórmula altamente concentrada atua diretamente na zona inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descobre a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Volta Arena e Mulgelex. 12 horas de alívio da dor. Volta Arena. A alegria do movimento. O escândalo Swiss Leaks continua a dar que falar. O homem que revelou os documentos sobre este alegado esquema de evasão fiscal europeu vem agora dizer que o que tem sido noticiado é apenas a ponta do iceberg. O Fala Portugal explica-lhe agora como funcionava este esquema que permitiu que mais de 100 mil milhões de dólares ficassem livres de impostos. Este é o homem mais falado e com certeza o mais procurado do momento, pelo menos pelas autoridades suíças. Hervé Falciani é o ex-técnico de informática da HSBC que revelou documentos que demonstram um vasto esquema de evasão fiscal europeu. Mas Falciani alerta que os documentos a que os jornalistas tiveram acesso são apenas uma parte do que forneceu ao Estado francês e que, assim sendo, o que tem sido noticiado é apenas a ponta do iceberg. Um iceberg de fuga a impostos que tem afundado vários nomes bem conhecidos como Tina Turner, Fernando Alonso, Phil Collins, Valentino Rossi ou David Bowie. Mas afinal, como é que funciona este alegado esquema de fraude fiscal? Ao abrir a conta, em vez de constar o nome do titular, era criada uma identidade offshore onde passava a aparecer o nome da empresa, mas que, posteriormente, era substituída por um código que passava a ser o titular da conta. No que toca à correspondência, todos os documentos eram enviados para um endereço pessoal do titular, nunca através de e-mail, e que, posteriormente, os guardava no banco. Era o titular da conta que escolhia a forma como se queria relacionar com o gestor de conta, pessoalmente ou através de um intermediário. Quanto ao acesso à conta, podia ser feito através da internet ou de uma simples viagem à Suíça. Os dados pessoais do titular do banco são mantidos à parte da conta, o que permite esconder a verdadeira identidade do cliente. Trocas que permitem fugir a impostos e que colocam o banco em mais um escândalo fiscal. Estima-se que mais de 100 mil milhões de dólares tenham escapado a impostos. Um escândalo que envolve também o nome de 611 portugueses, entre eles Américo Amorim e membros da família Espírito Santo. Para o fiscalista João Caiado Guerreiro, é importante que as autoridades troquem informações para perceber se, de facto, estes cidadãos fugiram aos impostos. As declarações de IRS têm um anexo especial para os rendimentos provenientes do exterior e se estas pessoas declararam os rendimentos provenientes do exterior, por exemplo, juros ou dividendos recebidos nessas contas bancárias pelos depósitos que lá têm, por exemplo, não há qualquer infração, pode até estar legalizada há muitos anos. Portanto, para nós termos a certeza se há fraude fiscal ou não, isso é um trabalho que a Administração Fiscal Portuguesa tem que fazer, de cruzamento destes dados agora revelados, com os dados das declarações bancárias de cada um dos indivíduos. Sem isso, não sabemos se há fraude ou não.